Vamos soltar as esferas do dragão, levar pra lua a gata de um vencedor Correr e pegar as esferas do dragão, soltando as maravilhas pra descobrir A fantástica aventura começou, neste mundo de emoções que você chegou E quem procura com força e energia, realizar sua fantasia Em algum lugar da terra onde vai trilhar Vamos amigos, é hora de lutar, de feras terríveis vamos derrotar Quando vem com a dor de me aproximar Desafios que eu superar, a liberdade da cruz Me vencerei na guerra contra o mal, que vai me perseguir até o final Vamos soltar as esferas do dragão, um ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão, lá dentro tem de couro pra descobrir A fantástica aventura vai começar, este mundo sempre igual, nunca mais será A fantástica maravilha O jogaja representa, este mundo sempre vai NRW, a respecta do dragão, um ideal que sempre vai nascer A fantástica aventura vai partager, todoail de pessoas que você chegou E quando vem com a dor de me aproxima, akiej telefonas pode te lembrar